Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E isso eu chamei, o troller é que Ruben foi para quê? Para trollar. Nós vamos trollar o Mano Wheat. E qual é a nossa ideia? Ainda não vos vou dizer. Primeiro vou-vos dar só as atualizações aqui da base e depois vamos explicar então qual vai ser a prank que vamos fazer ao Wheat. Está mesmo muito bem pensada, a ideia foi do Ruben, está mesmo muito bem pensada. E depois vamos trollá-lo juntos porque é preciso dois teammates para isto basicamente. Ok, coisas novas malta, coisas novas. Eu tenho aqui muitas arminhas novas, que é do Tinkers, como vocês podem ver estas armas aqui, são muito OP. Eu vou agora lá em baixo à mina no estante para vos mostrar. Por exemplo, eu fiz basicamente das melhores picaretas neste momento, que é uma picareta de Cobalt, no entanto ela tem a velocidade de 18 de Mining Speed, é mesmo muito boa, tem Moss, ou seja, ela auto-repara-se, cada vez que eu gasto ela vai se reparando e tem durabilidade de 3.150 blocos, que é imenso. E depois tem rapidez dela ao máximo e também tem Fortuna 3, ou seja, esta picareta é muito boa, como vocês podem ver, olha para isto. Ela partiu em pé da Jesus, olha, pimba, 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 é muito, muito rápida pessoal. E por isso foi um dos objectivos, eu ando muito no Tinkers Mode agora. Logo depois o que é que fiz? O Matoc, pá, o Matoc é muito fixe pessoal, o Matoc basicamente também está extremamente rápido, com a velocidade de 19. O Matoc serve para quê? Para minar, minar não, neste caso partir terra e lenha basicamente, terra e madeira muito rápido, olhem aqui, olhem para isto, Jesus, a terra, é muito, muito OP. E por último, hoje também tive a investir aqui numa espada, neste momento esta espada, olhem para isto, nossa senhora, é uma Manning Cleaver, basicamente eu tenho 30% de chance de sacar a cabeça do move, é muito bom para aqueles esqueletos, que é para termos Nether Star, se dá sempre jeito, seja para Portal Guns, que neste caso já tenho também, seja também para adicionar extras nas armas, porque é preciso para outras coisas, nossa senhora, aqui tem muito move aqui em baixo. Ok, pronto, mas a espada está muito OP, ela tem 15 attack damage, tem Looting 2, que eu ainda preciso mais Lápis Lazuli, quando tiver mais consigo meter Looting 3, tem Lifesteal, ou seja, imagina, estou meio coração, dei um hit no move, recuperei logo esse coração, percebem? A própria espada tem Lifesteal, ou seja, é ótimo, imagina, estou a perder vida com fogo, chego aqui, espera aí, olha, olha cá, olha, está bugado este Blaze, vamos aqui ao Zombie, estão a ver, eu recuperei logo, olhem, se der um hit eu recupero logo, basicamente tem Lifesteal, pronto, ó fogo, para, cara, isto tem muito move aqui, man, minha mina deve ser só moves, pronto, e depois eu agora, hoje, fiz, penso que seja a melhor cena sempre para minar, porque, reparem nisto, tem durabilidade no total de 19.650, ela auto-repara-se, claro que demora, mas auto-repara-se, mining speed é o 8, só a velocidade é que não é assim grande coisa, mas ela está mesmo muito boa, isto faz o que, pessoal, isto mina isto, assim, tem... Papoi? 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 Não, 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 ah, papoi! Uma mensagenzinha, pessoal, tem que ser sempre nos vídeos de Minecraft, já sabe, mas, já, basicamente olhem para isto, ela tem fortuna e a minar isto, olhem, é tops, é já sério, não, não, para mim não há nada melhor que isto para minar neste momento, mas, bem, essas são, praticamente, as maiores... Ui, espera aí, deixa-me tentar matar aqui este bilhote... Oh, duas Enderpearls, duas Enderpearls, top, o looting a funcionar, malucos, duas Enderpearls, não só Enderman, depois aqui, como vocês podem ver... Ah, não é cá, bilhote, brigadinho... Depois aqui, onde vocês podem ver, é o Tinker's Mode, isto é muito complicado, Zé, eu tenho andado também a ir ao, várias vezes ao Nether, para tentar buscar Cobalt e Arderite, que são dois minérios diferentes e... É complicado, digamos assim, é complicado. Lá em cima, a única coisa que tenho de novo, para quem não viu em livestream, é aqui uma farmzinha de ovelhas, mas, neste momento, nem tenho vindo cá, porque, olhem, já temos três stacks de lá, branca, assim como vários desta, e, pronto, temos aqui, basicamente, ovelhas, se eu quiser, carne, também dá, mas, a maior parte das vezes, é para lá, só lá mesmo. A nossa farm de árvores, sempre a dar-lhe, não para, eu também coloquei aqui uma árvore nobre, que foi a Oakwood, neste momento, mas ainda não configurei para aqui, por isso só vai para aqui, porque as Oakwood dão massagem, e massagem acaba por dar jeito. Olha, neste momento, o planter até está tapado. Prontos, mas ele também está a destruir os árvores, mas isto está sempre a plantar. Uma coisa que eu também queria perguntar, é se vocês querem que eu faça também um vídeo, de como fazer a farm de trigo automática, porque eu vou fazê-lo, ok? Por isso, preciso saber se vocês querem que eu faça vídeo. Se sim, eu irei fazer. Agora sim, vamos cá embaixo, que é para eu e o Ruben falarmos. Bem, como vocês sabem, malta, eu tenho aqui este, ou se não sabem, isto são portais fixos, e estes portais, por exemplo, este leva-me para a casa da Miss Mushrooms, e este leva-me para a casa do Itz. E o que é que nós vamos fazer? A nossa prank ao Itz vai ser tão simples como, o Ruben vai estar em casa dele, logo a seguir, e eu vou estar aqui na minha. E vamos meter o Itz na chamada, porque nós dissemos, ah, vamos gravar um vídeo e já vimos. E pronto, até estamos aqui a fazer algum tempinho, etc, para fazer de conta. Estão a ver para encaixar. E o que é que nós vamos fazer? Eu vou chamar o Itz para cá depois, e vou fazer de conta que não estou a gravar, que estou a jogar normal, estão a ver? Eu digo, estou aqui na minha casa, não sei o quê. E o Ruben vai se virar para o Itz e vai dizer assim, qualquer coisa assim tipo improvisada, do género, ei, oh Itz anda cá na minha casa, mas não tragas nada no inventário, que isto pode correr mal, e eu também quero que experimentes umas cenas novas, não tragas nada no inventário. E o Itz vai acreditar, de certeza, porque, pá, porque não, né? Tipo, acho que vai acreditar, ele diz, oh, não, não, não vou trazer. Não, provavelmente o Itz vai lá na Buenas, espero eu, senão lá vai a prank com o Chota. Então vai. À medida que o Itz vai à casa do Ruben, eu vou à casa do Itz. Fazer o quê? Obsidian. Aonde? Na cama dele. E quando eu o meter, eu vou fazer tipo um bloco, imaginem, 4x4. Tipo, eu vou meter Obsidian debaixo da cama, em cima, não, debaixo não pode, senão ela parte-a. Tem que ser dos lados da cama em baixo, dos lados e em cima. Ele dentro de um cubo, a bem dizer, vai fazer um cubo. Basicamente ele quando nascer lá, não vai conseguir sair, porque ele não vai ter nada no inventário. E aí é que nós vamos rico à reação dele. Por isso, pessoal, vamos fazer esse setupzinho todo e já voltamos. Então, o que é que tu veste a fazer até agora? Mano, estive no... no Twilight à procura da cena de Minotaur, agora vou ver essa mina aqui um bocado, saio de casa. Cenas de Minotaur para quê? Mano, é para começar a matar a Hydra e essas cenas todas. Olha, cheguei aqui, vim de inventário vazio e venho aqui à minha base que vou te mostrar a fonte de energia que fiz com cenas de Endermans. Uma crafting table de Endermans e o caso, é um modo que tenho tudo de Endermans. E eu já estou a farmar tanto Ender Eye que já nem tenho para mim, mano. Já não tenho para mim, já está a sair fora do baú. Vem aqui que eu dou-te boesco, meu caralho, que isto não faz aqueles stacks gigantes, por sério. Pois arranjas também algumas. Está-se bem, eu tenho para aí como caraças. Mano, isto é mesmo eficiente, mano. Perdi-me no caminho. Vou chegar aqui. Vais ver. Mano, sabes o que isto irá para é, inventário vazio, só para ver o que é que vai ser aí, mano. Podias trazer o jetpack na boa, né? Não é o Ruben que anda a fazer energia nuclear, ou caralho. Ah, ainda boa aí. Eu agora descobri as fontes de energia, que é uma do Enderman e é do Tentia. É uma fonte de energia com Tentia. Que é Tentias a explodir, ou mesmo que pum pum, se te aproximas perdes vídeo, caraças. O que eu faço é, vais ver. Normalmente uma Tentia começa aquilo a explodir a dar boa energia, mano. Olha, já estou a descer aqui a tua escada. E é que é isso, é com Ender Eye, é isso. Ender Eye, não. Ender Pearl Ball, caralho. Usa Ender Pearls e Ender Eye também. Onde é que está? Chega aqui, chega aqui. Ih mano, isto parece aquelas merda, é. Eu vou... O pixel do Fausto, Tobias. Ai foda-se está aqui este bando. Bom, está morto. Chegas aqui. Olha, olha que bloco bonito, mano. Olha esta crafting table. Está bacana. E tipo, tu para craftares, para tu para craftares aqui, há tipo, certos itens que dizes que craftar nesta crafting table. E tu para usar esta crafting table, precisas isto aqui, que dá energia a esta crafting table. A energia que é ligada. Tipo, é uma energia dender mesmo, mano. É uma energia dender mesmo. Foda-se. Isto está ligado a onde? Não está ligado a nada. Isto é como se fosse um gerador, que já está a dar energia direto a esta crafting table. E tu mal, mete-se a craftar, tens de esperar um bocadinho. Porque a seta, tipo, tem uma seta, fica toda branca e dá-te o item. E depois com isso, o que craftei foi isto aqui. Ah, e mete-se aí terra? Exato. É um caminho secreto. Vou fazer ali uma passagem secreta. Está bacana. E faz, mete-se aqui uma TNT, isto começa a tipo, pum 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 a explodir e a dar energia para o Pulverizer. Mete aí mano, quer ver agora? Já está tudo cheio, não vou desperdiçar um TNT. E aí, estás a dizer que não vai desperdiçar contigo. E aí. Não, então olha, só um TNT encheu isto tudo mano. Encheu? Sim, só um TNT. O Pulverizer colo. Encheu tudo. Fizeste o Pulverizer para quê? Para fazer os colos? Por exemplo. Não, é para TNT também, que assim já fica. Ah, rouba-no. Há outras coisas que é preciso, diga. Dá-lhe aí mano. Mata o hit. Mata o hit. Mata o hit. A minha cama está rodeada de obsidian, muito obrigado. Rolando, não dá pra ir a ser. Ah, foi-se para o lado. Ok, ok. Rolando, sai daí, agora. Sai daí. A próxima vai ser tu mano. A próxima vai ser tu mano. A próxima vai ser um. E agora a se tu tens. Sai, você for não trabalhar com a Google no Google, o próximo vai ser tu mano. E se eu for... Prontos, então eu vou embora, vou para minha casa e ficas aí desenrasca-te. Ah, com Velho. Vai lá ver, oh Rona, vai lá ver Vou tirar a mão, mano, a mão Não consegues para tirar a mão, acho eu Não consegue, mas não Consegue? Deixa, deixa ver se dá Será que dá? 4% de progresso, 5% E aí, já vai demorando... Ano lá Eats, dai Nós estamos aqui a apoiar-te, nós True Friends Anda a ver, anda a ver, oh Ruben Eu acho que eu ia por uma coisa dessas Mano, olha, eu estou a ver o nome dele ali Lavar Eats Queres ajuda Queres ajuda fora do tangs? Queres ajuda? Quero mano, se fizeste, agora tiras Não chama outra pessoa Queres uma picareta ou Eats? Anda a buscá-la Vai ali buscá-la, vai a bau Vai a bau, vai a bau, não tem que bau ou Eats Te ajudaste? Já foi Ele não ajudou, a ideia foi dele Imagina a cabeça de Fausto Ei, ia dizer que Ei, não Eats Mas foste bem trollado, nem venhas Foste bem trollado? É o carregador Ei, é o carregador, vai lá procurar o Minotaur agora A cena é que ele acreditou mesmo Que ele vinha buscar em The Rise Ai não, ele disse que era para isso Olha, parou de dar Eats Parou de dar Eats Malta, eu vou deixar ele ficar aqui Ele que se desenrasca agora, é prank Espero que vocês tenham gostado, Ruben, espete aí É isso, espero que tenham gostado Até a próxima Malta, espero que vocês tenham gostado O Eats agora vai ter muito trabalhinho Não é mano Eats? Vai, eu vou te dar uma ajuda Vou te partir um, tá bem? Não, a parte do outro Não, só este Olha ele sem nada Vai, pronto Tchau 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 Tchau, fica bem Bah pessoal, espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Até logo e Fui O vídeo acabou Mas não te esqueças de passar neste vídeo aqui Porque é importante E também passar neste vídeo São dois vídeos extremamente fixe E de certeza que tu vais curtir Ah, e claro Se és novo no canal Não te esqueças de subscrever, ok? Subscreve, não custa nada E ativa o sininho Para as notificações Ok? Vemo-nos no próximo vídeo Tchau